Tomate cereza, estimula as enzimas e previne a coagulação sanguínea. É anticancerígena porque inibre as enzimas responsáveis pelo nestaço da célula do cancerígeno. Possui fé e previne anemia, fraqueza, palidez, fósforo contém para resistência física, águia sobre os ossos, distúrbio nervoso, estresse, problema de obesidade, além de fortalecer o cérebro com aprendizado. O magnésio protege contra doenças cardiovasculares, hipertensão, nervosismo, pleno estrual, problema de próstata, combate a depressão, tremor. Enquanto que o potássio age também contra a fraqueza em geral. Bom, vou colocar os dados do doutor Márcio Cereza abaixo do vídeo no YouTube. Aí vocês podem conferir lá, ok? Um, vou colocar os dados do doutor Márcio Cereza abaixo do vídeo no YouTube. E aí